Boa tarde, Deus abençoe e guarde a sua vida. Vamos orar juntos Salmo 91, no propósito de fé firme. Eu tenho convicção que Deus vai responder a sua oração. Eu nunca vi um justo ser desamparado. Eu nunca vi Deus não responder a oração do justo, porque a palavra do Senhor diz que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Então eu quero te convidar a colocar um propósito firme nesse Salmo 91, durante sete dias. Coloque aí, aqui embaixo, nos comentários, o teu pedido de oração. Vamos orar juntos sete dias. E eu tenho convicção que Deus vai restaurar a família, restaurar o casamento, livrar da morte. Eu tenho convicção que Deus vai curar essa doença, que Deus vai resolver essa causa impossível. Escreve aqui embaixo, nos comentários, qual é a tua causa, que eu quero orar por a sua causa também. O Salmo 91, ele é um Salmo de guerra. Nós devemos orá-lo com muita fé, colocando propósito. Ele é um Salmo que traz a bênção para a nossa vida, é a bênção para a nossa casa, a proteção. E também é um Salmo que manifestada a fé, pode trazer o impossível para a tua vida. Eu oro, mas eu oro com muita fé, absorvendo cada palavra. Por isso, eu quero te pedir que quando orar, ore comigo repetindo todas as palavras, para que você tome posse também das promessas contidas no Salmo 91. Amém? Se você ainda não recebe essas orações no seu celular, eu gostaria que você recebesse. Então, é só clicar aqui, inscrever-se, a palavra em vermelho aqui embaixo. Depois vai aparecer o símbolo de um sininho, com a palavra todas. Gostaria que você clicasse. Sininho todas. Pronto. Inscrever-se, palavra em vermelho, símbolo do sininho, com a palavra todas. É só clicar. Pronto. Diariamente, você vai receber essa oração no seu celular, para a gente não quebrar essa corrente de fé. Amém? Preparado? Vamos orar? Repete comigo as palavras. Você já colocou seu propósito aqui embaixo. Agora nós vamos orar com muita fé. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas. Debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti, somente com os teus olhos olharás e contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisará sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, Também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, Porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com a ungura de dias E lhe mostrarei a minha salvação. Que assim seja, meu Deus, Sobre essa casa, sobre essa família, Sobre essa causa, em nome de Jesus. Eu quero hoje falar com você Sobre dois versículos. O 10 e o 11. Eu vou ler e quero falar algo Da parte de Deus para você. Está escrito assim. Nenhum mal te sucederá. Não vai chegar o mal. Você está protegido. Está bloqueado hoje o mal na sua vida. Nem praga alguma chegará à tua casa. Não vai chegar também esse mal, Essa praga na sua casa. Está protegido você e a tua casa. Não vai tocar, não vai chegar. Isso quer dizer que Deus vai livrar. Que Deus vai dar a ordem Para que seja guardada a tua casa. Versículo 11. Está escrito assim. Por que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Deus lá do céu vai enviar anjos Para proteger, para livrar, para guardar. Para livrar da bala perdida, para livrar da doença, Para livrar das palavras ruins, De todas as maldições. Deus vai livrar. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para te guardar em todos os teus caminhos. Quando eu falei de guardar do mal você e a tua casa, O anjo vai com você aonde você for. Então vai livrar no teu trabalho, na rua, Aonde você for. Vai ter um anjo para te livrar do mal E te guardar todo dia aonde você for. Você crê? Eu também creio. Nós vamos também orar o Pai Nosso. E depois, ou melhor, já, Eu vou fazer a oração forte primeiro. Por você e pela tua causa. Porque eu creio que a oração do Jesus Tem muito em seus efeitos. E nós fazemos a oração da fé. Depois da oração da fé, Nós vamos orar o Pai Nosso. Amém? Então assim, eu queria que você só recebesse Essa oração forte. Não ore não. Agora não é para repetir as palavras. Não é para orar junto comigo. Agora eu quero que você receba a oração. Então só ouça a minha oração. Porque agora eu quero ser a sua intercessora. Eu quero orar por você. Pedir adeus por você. E mandar esse mal embora. Amém? Se puder, feche os teus olhos. Se não, tudo bem. Só presta atenção. Ouve essa oração. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu passo com poder e autoridade. Do alto da cabeça à planta dos pés. Eu repreendo agora o mal. Eu ordeno dessa vida, dessa casa. Eu enfrento você agora. Em nome de Jesus. Pode sair. Sai dessa mente. Para agora de falar nessa mente agora. Eu repreendo. Eu queimo agora. Tudo que você tem que colocar de negatividade. De sentimento ruim. Pensamentos de morte. De dor. De sofrimento. Eu quebro agora. Toda palavra de Satanás. Eu repreendo. Toda praga mandada. Derrogada. Erradada. Seja queimado agora. Esse espírito que vem colocando loucura. Que vem colocando depressão. Que vem colocando doença nessa vida. Eu queimo. Eu queimo e passo agora. Chá e dor de cabeça. Cefaléia. Encha. Queca. Dor de cabeça. Eu te ordeno. Solta essa vida. Nunca mais você vai voltar. Eu ordeno agora a dor nas costas. A queimação. No estômago. No corpo. Eu repreendo. Eu quebro. Eu destruo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja queimado agora. Todo mal. Destruído. Toda tristeza. Todo peso. E toda doença. Todo vício. Seja queimado. Destruído. Eu repreendo. Eu revogo no mundo espiritual. Toda palavra de maldição. Seja desfeito. Toda obra de macumbaria. De feitiçaria. Todo despacho. Toda oferenda. Seja desfeito. Quebrado. Destruído. Em nome de Jesus. Aonde foi lançado. Seja agora destruído. Aonde foi lançado palavras. Eu revolgo agora. No mundo espiritual. Eu ordeno agora. Todo mal. Todos os demônios. Que tem perseguido essa casa. Essa família. Que tem perseguido essa vida. Sejam todos agora amarrados. No mundo espiritual. Amarrados. Amarrados. Acorrentados. Destruídos. E eu ordeno agora. Este mal. Retira o que você colocou. E amarra em você. A doença. O problema. O sofrimento. A dor. As palavras negativas. Seja amarrado nos demônios. Agora. E eu ordeno agora. Todo mal. Do maior ao menor. Do mais fraco. O mais forte. Com toda sujeira. E toda doença. Em nome de Jesus. Todo mal saia. Em nome de Jesus. Sai. Todo resto. Saia. Em nome de Jesus. Seja livre aí. Aonde você está. Respira fundo. Receba a vida agora. Receba a saúde. Receba o alívio. Eu abençoo a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Está livre. Está acabado agora. Agora Deus é contigo. Está abençoado. Em nome de Jesus. Eu creio. Eu creio. Esse alívio que você recebeu. É o Senhor Jesus libertando você e a tua casa. Agora. Ore comigo. O Pai Nosso. Mas agora eu gostaria realmente que você orasse as palavras. Repetindo as palavras e tomando posse dessa oração. Vamos orar. Pai Nosso. Que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa Senhor as nossas dívidas. Como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduza a tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino. E o poder. E a glória. Para sempre. Amém. Toma posse dessa oração também do Pai Nosso. Que o Senhor supra as tuas necessidades. Que você tenha para dar. Para emprestar. Que você tenha tanto. Que você seja generoso com o teu próximo. Que as tuas ofensas. Seus pecados sejam perdoados. Assim como se perdoa as pessoas. Que também te ofenderam e fizeram injustiça. Toma posse do Salmo 91. Toma posse da sua vitória e da tua bênção. Sobre você e a tua casa e a tua família. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de pedir. Se você gostou dessa oração. Aqui embaixo. Deixe o seu gostei. É muito importante você deixar o seu gostei. Assim você avisa o Youtube. Que essa oração é importante. Para você. Mais um pedido. Agora vamos ser o bom samaritano. Fazer a boa obra do Senhor. Vamos compartilhar essa oração. Tem pessoas que estão precisando. Tem pessoas sofrendo. Então seja uma pessoa de Deus para compartilhar. Compartilhe hoje com sete pessoas. Vamos fazer a corrente de sete dias. Firme em um propósito. E vamos também pegar esse número sete. Que é o número da perfeição de Deus. E compartilhar com sete pessoas. Compartilhe com sete pessoas. Que você acha ou sabe. Que essa pessoa está sofrendo. É só clicar aqui. Compartilhar. O WhatsApp. E vai lá e escolhe as pessoas. Se você diz para mim assim. Pastora. Tem mais pessoas que sete. Compartilhe com mais. Faça a obra do Senhor. Divide a bênção e a palavra de Deus. E também vai ser multiplicada as bênçãos do Senhor. Na tua vida. Amém? Até amanhã. Deus abençoe o teu dia. Livre do mal. E te guarde.